Se você quer uma casa organizada, mas acha que o seu marido é um grande problema, que ele não ajuda, que ele não colabora, que você arruma e ele bagunça, eu sei, acontece isso em muitas casas, fique ligadinha porque o programa de hoje eu vou falar sobre isso, como envolver o seu marido na organização. Olá pra você que acompanha o programa Michele Trevisor Organiza, mais uma semana juntinhos e hoje o assunto é maridos. Gente, eu ouço muitas clientes me falar, eu recebo muitas perguntas sobre e realmente é uma situação onde muitas famílias passam por isso, que é o que? Você organiza a sua casa, você é organizada, você arruma tudo, o marido chegou do trabalho, deu cinco minutos, tá aquela zona dentro de casa, tá aquela bagunça, né? Por quê? Porque geralmente os homens, e não são todos, viu, não são todos os homens que são bagunceiros, mas acontece, eles não estão habituados com a rotina da casa, por trabalhar justamente o dia todo e por ficar longe dessa rotina, a hora que eles chegam eles ainda não sabem aonde colocar, como fazer, como proceder, né? Se você não tem a sorte de ter casado com o marido virginiano, organizadíssimo, meu marido é assim, por isso que eu tô falando isso, quem tem virginiano em casa sabe do que eu tô falando, porque eles são extremamente organizados, mas se isso não acontece na sua casa, eu tenho algumas dicas pra você envolver o seu marido na organização. Já vamos pra primeira dica, que na verdade é você entender o que o seu marido espera da organização do lar. Gente, muitas vezes o que falta dentro de uma casa pra ela ser organizada é a comunicação. Se você faz, o seu marido, o seu filho, quem quer que seja, chega e tira tudo do lugar, é porque não houve uma comunicação, é porque essas pessoas não foram orientadas por você de como devem proceder. Você precisa entender, em primeiro lugar, quais são as necessidades e dificuldades do seu marido. Não adianta você julgar, você falar que ele joga a roupa no chão, que ele chega e deixa o documento, a chave do carro, o relógio, tudo espalhado. Se você não entendeu, qual é a necessidade dele? Às vezes ele deixa o ar porque é um hábito, é uma condição que ele começou a ter a partir de um dado momento e que ele toma aquilo por repetição e toma aquilo como certo, tá? Quando você vai e repreende essa atitude, só repreender não adianta, porque você precisa educá-lo, alfabetizá-lo pra organização. Então a minha primeira dica pra você envolver o seu marido na organização de casa é conversar com ele, é entender o que ele queria que fosse mais fácil dentro do lar. Se ele quer que você deixe um cesto pra ele colocar roupa suja no banheiro, se ele quer que deixe um cesto no quarto, se ele quer que você deixe alguma coisa mais prática pra que ele consiga assimilar que a questão da organização é um hábito. Nós não estamos, você, minha esposa, eu dentro de casa, com as clientes que eu atendo, o que a gente não quer não é mudar a personalidade da pessoa, mas é tornar a organização um hábito de vida dela. Então anota aí o primeiro passo que você tem que fazer é conversar com o seu esposo, é entender qual a dificuldade dele pra manter a organização do ambiente. E aproveitando isso, a gente já engata pra a nossa segunda dica, que é o seguinte, a desordem começa principalmente quando ele chega do trabalho, chega com um grande volume de coisas na mão. Às vezes ele pode trazer papel da rua, às vezes ele pode trazer compras, enfim, muita coisa além daquilo que é do dia a dia, que é a carteira, o documento, é a chave do carro, é o celular, é o óculos de sol. Qual que é a minha orientação pra vocês? É filtrar tudo o que chega dentro de casa. Se ele trouxe coisas do supermercado, já guarda no lugar certo. Se ele trouxe papel, se ele trouxe panfleto, coisas que vocês não vão aproveitar, já faz essa triagem. Já pega esse papel, já verifica se ele vai usar, aonde vai colocar e se não for útil, se for papel que é pra descartar, descarta no momento. E se aí na sua casa fica celular num lugar, carteira num lugar, chave num lugar, tem uma dica muito legal e que com certeza vai funcionar aí na sua residência. Pega uma caixinha super bonitinha, escolhe, pode escolher cestos também, daqueles de acrílico, caixinha de ratão ou uma caixinha dessas de papel, mas bonita, que seja um objeto decorativo. E coloca naquele lugar que o seu marido mais deixa as coisas dele. Então você vai escolher, se é no balcão da cozinha, se é perto do rack da sala, se é no aparador, aonde quer que seja. Onde o seu marido geralmente chega e deixa a chave, deixa a carteira e tudo mais. E vai colocar essa caixinha ali. Então toda essa baguncinha dele que ele traz da rua vai ficar dentro dessa caixa. E estando dentro dessa caixa, ele sabe que aquele ali é o espaço dele de colocar aquele material. Perceba que você tá fazendo a comunicação pra ele. Olha, a partir de hoje você tem essa caixa, esse lugar é seu. E é aqui que você vai guardar os seus pertences. Ele foi comunicado disso. Percebam? Então, dentro de casa, ninguém é obrigado a saber como proceder, com a maneira que você organiza. Tem que comunicar. E a terceira dica, já emendando isso, é conversar sobre. Você precisa entender que o seu marido, quando ele se propor a te ajudar, talvez ele não faça da maneira que você goste. Talvez ele não limpe, ele não organize da maneira que te agrada. E aí o que você vai fazer? Muitas mulheres, eu sei que isso acontece, já treinei muitas esposas pra agir de maneira diferente. Quando o marido faz algo, por livre e espontânea vontade, pra ajudar no lar, o que que a esposa faz? Não gosta do que ele fez, não tá 100% certo e ela critica. A crítica funciona como um bloqueador. E ele não vai mais te ajudar, porque toda vez que ele faz, você critica. Então, gente, isso vale pros filhos também. Quando os filhos começam a ter e ajudar os pais, tem muitas mães que preferem fazer tudo sozinhas. E chega uma hora que ela tá toda sobrecarregada. Qual que é a minha orientação pra você? Deixa fazer. Na primeira vez não vai tá certa, na segunda vez também não, na terceira vai começar a ficar melhor. Mas quanto mais ele for fazendo, mais prática ele vai pegar. Sabe qual que é o seu papel nisso? Ter paciência, não criticar e apoiar essa decisão dele em te ajudar. Eu ouço muito dos maridos o seguinte, eu não ajudo em casa porque eu faço, minha esposa critica, porque nunca tá bom. Às vezes o problema não tá nele, ele quer te ajudar. Mas você é muito exigente, a gente tem que entender que a gente sabe fazer. E muitas vezes o nosso companheiro não, porque ele não foi treinado, porque ele não tem o hábito. Então tem que instalar esse hábito dentro da sua casa. Uma outra dica, nós já estamos na quarta dica, é isso Josué? Terceira, quarta? É a dica aí, nós vamos contar e vamos colocar o número aqui. A Bia tá me dizendo que é a quinta. Gente, já perdi, mas daqui a pouquinho vai entrar um número aí de qual dica é essa. Mas é o seguinte, facilite a vida do seu marido. Como? Deixa a roupa dele já pronta e escolhida pro dia seguinte. Muitas esposas reclamam que o guarda-roupa tá todo arrumado. Chega de manhã, o marido vai trabalhar, vai mexendo o guarda-roupa e o guarda-roupa vem abaixo. Porque ele não acha o que ele quer, ele não sabe onde tá. Primeira coisa que eu já falei pra vocês no nosso primeiro programa, que é etiquetar. Etiqueta, coloca a etiqueta lá, avisa pra ele onde tá cada uma das coisas dele. Mas se ainda assim ele não tem prática em escolher a roupa e ele fica confuso nisso, pega na noite anterior, separa já a calça, a camisa, os acessórios, tudo que ele vai usar e deixa do lado de fora do guarda-roupa. Fazendo isso, ele vai ganhar tempo de manhã e você vai evitar dor de cabeça, de ter que ir lá, voltar na gaveta dele e dobrar tudo de novo porque ele foi tirar uma camisa e bagunçou. Gente, organização é hábito. Se o seu marido não ajuda, se o seu marido faz bagunça em casa, se o seu filho faz isso em casa, faz parte da personalidade dele, mas perceba, você tem que educá-lo pra isso. Cobrar apenas e não ensinar como fazer não vai resolver o seu problema. Então você precisa criar uma rotina dentro da sua casa, você precisa comunicar o seu esposo dessa rotina, vocês precisam sentar nesse primeiro momento e definir cada atividade que cada um pode contribuir. Comece delegando as atividades mais fáceis, depois você vai aumentando o nível, até que toda a família esteja nessa sinergia de organização. Eu notei mais algumas dicas aqui pra vocês, deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Saber delegar, que a gente acabou de falar sobre isso, perguntar pro seu esposo o que facilitaria a rotina dele, ser menos crítica, ter paciência e uma coisa muito importante. Pra organizar o seu marido, pra torná-lo organizado, você vai precisar incentivá-lo a ser assim. Ninguém melhor do que você pra dar esse gás que ele precisa pra ver como é bom viver numa rotina organizada, como é bom viver num lar organizado. Então elogie, elogie, incentive, eleve a barra dele de merecimento lá em cima, porque realmente, se ele não te ajudava em casa e passou a te ajudar agora, não importa como ele tá fazendo, se tá perfeito ou não, mas ele tá fazendo. Então elogie, leve o merecimento dele lá em cima, porque eu tenho certeza que não desistindo desse propósito de tornar o seu lar organizado e de envolver seu marido nisso, certamente, o mais rápido do que você pensa, sua casa vai estar toda em ordem e a sinergia de organização entre você e o seu companheiro estará muito melhor. Tá bom? Eu volto no próximo programa, na próxima semana, com mais dicas e aproveitando o tema desse programa, eu vou falar de dicas de como você envolve os filhos, as crianças, na organização. Até lá!